Vitória militar da Ucrânia é improvável em breve, diz general dos Estados Unidos. O presidente do Joint Chiefs, general Mark Milley, fala durante uma reunião no Pentágono, perto de Washington, em 16 de novembro de 2022. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia. O principal general dos Estados Unidos disse na quarta-feira que as chances da Ucrânia de qualquer vitória militar definitiva de curto prazo não são altas, alertando que a Rússia ainda tem poder de combate significativo dentro da Ucrânia, apesar de sofrer revezes no campo de batalha desde sua invasão em fevereiro. A Ucrânia prometeu manter a pressão sobre as forças russas até que recupere o controle de todo o território ocupado. No fim de semana, as forças ucranianas recapturaram a cidade estratégica de Kherson, no sul, alimentando otimismo sobre as perspectivas militares mais amplas de que o rumo ao inverno. Ainda assim, o general do Exército dos Estados Unidos, Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, pediu cautela. A probabilidade de uma vitória militar ucraniana, definida como expulsar os russos de toda a Ucrânia para incluir o que eles afirmam ser a Crimeia, a probabilidade de isso acontecer tão cedo não é alta, militarmente, disse Milley em entrevista. Coletiva no Pentágono Pode haver uma solução política onde, politicamente, os russos se retirem. Isso é possível, disse ele, acrescentando que a Rússia agora está de costas. Milley acrescentou que os Estados Unidos apoiariam a Ucrânia na defesa pelo tempo que for necessário, comentários repetidos pelo secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no mesmo evento. Milley e Austin se dirigiram a repórteres após uma reunião virtual entre dezenas de ministros da defesa que apoiam os militares da Ucrânia com bilhões de dólares em equipamentos militares, bem como treinamento, assessoria e apoio de inteligência. A Ucrânia continuará a resistir. A Ucrânia não vai recuar, disse Milley, acrescentando que a Ucrânia está livre, e eles querem permanecer livres. Ataques à rede elétrica Milley acusou a Rússia de impor uma campanha de terror à Ucrânia com seus ataques a cidades e usinas de energia. O ataque deliberado à rede elétrica civil, causando danos colaterais excessivos e sofrimento desnecessário à população civil, é um crime de guerra, disse Milley. O Pentágono enfatizou a importância da comunicação entre militares com Moscou durante a guerra de nove meses. Austin e Milley conversaram com seus colegas russos no mês passado, depois que Moscou acusou à Ucrânia de planejar um ataque de ambomba suja. Mas Milley reconheceu tentativas mal-sucedidas de entrar em contato com seu homólogo russo na terça-feira, depois que um ataque de míssil mortal na Polônia levantou preocupações sobre o transbordamento da guerra para o território da OTAN. A Ucrânia não é membro da Aliança de Defesa Transatlântica, mas aspira a aderir. Líderes da OTAN disseram na quarta-feira que o míssil que atingiu a Polônia foi provavelmente um disparo perdido das defesas aéreas da Ucrânia e não um ataque russo. Reserve o momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Austin disse que a Ucrânia sabe que seria um erro permitir que a Rússia reequipe e rearme suas tropas. Eles têm que continuar a manter a pressão sobre os russos daqui para frente e acho que, uma, luta de inverno favorece os ucranianos, disse Austin.